Bom Leandro, boa tarde. Alguns agentes que o Botafogo Games usam para te definir. Muito simples, humilde, gente boa, atenciosa. Um dos jogadores disseram que um dos jogadores que eles mais gostam de soltar no estádio é o Teonóide. Depois da vida mudar, como mudou à toa, acredito, muitos jogadores começam a ganhar muito bem, a vida muda, da família. Como é que é ter a cabeça no lugar, não se tornar uma pessoa arrogante, continuar com a cabeça tranquila e se tornar um ídolo de um clube com o Botafogo? Realmente, boa tarde. Eu agradeço a participação com vocês, agradeço todos esses adjetivos que o torcedor coloca em cima de mim. Eu fico muito lisonjado, muito feliz por o torcedor gostar de mim, por o torcedor ter esse carinho por mim. Eu fui criado em uma família simples, uma família humilde. Acho que, é claro que nunca passei necessidade, né, minha família deu praticamente tudo que eu, né, uma educação muito boa, né, tudo que eu precisava, acho que eu tive na minha infância, na minha adolescência. Então, acho que a minha humildade, acho que vem de família. Meu pai sempre frisou uma frase, que acho que respeito é a base de tudo. Então, desde um funcionário público, desde uma faxineira, uma empregada doméstica até o presidente, acho que eu trato de todas as maneiras possíveis, né, sempre muito bem, gosto de conversar com todo mundo, independente da situação financeira, né, ser boa ou não. Acho que eu trato todo mundo igual, porque acho que o ser humano tem que ser assim, acho que não interessa o dinheiro, não interessa a situação financeira. Acho que interessa, sim, acho que é o caráter da pessoa e, principalmente, o respeito. O respeito, eu, acho que é a minha arma, é a minha, que eu uso para a minha vida. Respeito todo mundo igual e acho que vou levar o resto da minha vida a essa situação. Esse é o quarto maior ladrão de bolas entre os volantes no campeonato atualmente. E, dentre esses quatro, você, o Williams, você é o que menos comete falta entre eles. Tem alguma pessoa que foi importante na tua formação para essa pastoralidade da tua formação? Não fazer falta, roubar a bola, ser um volante técnico. Olha, eu sempre gostei de dois jogadores, né. Um pela raça, pela determinação, pela vibração, que é o nosso ex-técnico da seleção Dunga. Acho que é um cara que sofreu muito no futebol. Acho que ele teve uma era Dunga, né, que frisaram uma era Dunga, uma era Dunga derrotada, né, em 90, né, que ele sofreu o Brasil Supremo a derrota e colocaram ele como o maior culpado. E depois, né, acho que, se não me engano, em 94, que ele deram uma volta por cima e conseguiram ser campeão. E ele levantou a taça e ele foi colocado lá em cima de novo, né, como o vencedor, como o capitão de uma equipe vencedora. Então, pela raça, pela determinação, pelo exemplo de vida, acho que ele sempre foi um espelho para mim. E outro, pela técnica que jogava dentro de campo, que era o Falcão. Jogava como volante, só que tinha uma técnica que todo mundo sabia que era um jogador que todo mundo gostava de jogar. Então, acho que juntando esses dois jogadores seria um jogador perfeito, né, pela técnica do Dunga e a... Pela técnica do Falcão e a raça do Dunga, acho que seria um jogador, um volante perfeito. E eu costumo me espelhar nesses dois jogadores, né, e dentro de campo, claro que você tem que estar muito bem fisicamente para roubar a bola sem fazer falta. E eu procuro sempre jogar com bastante lealdade, com bastante determinação, nunca avisando o adversário, mas sim a bola. E acho que isso é essencial para um volante roubar muitas bolas, né. Embora muita gente não sabe, você é guerreiro de nome, né, não é apelido. O Calasante, que é o colunista do Globo, de certa vez, distinguiu os outros guerreiros, não só por você ser um guerreiro original, você é guerreiro desde o nome, e que por isso, talvez, você sabia ser um guerreiro da melhor forma, de uma forma leal. Por que que hoje em dia é tão raro, até complementando a pergunta anterior, por que que é tão raro um volante que rouba a bola? É difícil no futebol, isso é uma técnica que tem que ser muito apurada? Acho que sim, acho que você tem que ter uma visão muito apurada, né. Porque você tem que ter aquele senso de antecipação muito bom. Você já tem que ler o jogo antes, antecipadamente, né, saber que o adversário vai passar para o meia, né, que o volante está marcando, e você tem que ter aquele senso de antecipação. Então, e para acontecer isso, você tem que ter uma leitura de jogo muito boa. E graças a Deus, eu acho que me considero ter uma leitura boa, uma antecipação muito boa, isso que caracteriza, né, uma boa roubada de bola. E como você frisou, você frisou muito bem que meu nome, né, todo mundo me chama de Leandro Guerreiro, mas todo mundo acha que é apelido. Mas é sobrenome mesmo, vem de família do meu pai, né, já vem trazendo aí Guerreiro no sobrenome. E eu acho que é um pouquinho mais de responsabilidade ainda, que não só no nome, eu tenho que demonstrar dentro do campo que eu sou guerreiro mesmo, né. Então, isso é bom, é claro que eu gosto dele, sou o meu nome, e isso só tem me ajudado aí durante a minha carreira. Falou do Dunga, que seria um dos seus ídolos junto com o Falcão. Se ele anda agora o Gancho da Copa do Mundo, aquele finalzinho de preparação, antes da convocação final, aquela pressão para convocar Ganso e Neymar. Se você fizesse parte do grupo do Dunga durante esses quatro anos, e você fosse sacado numa última convocação, para a entrada de um jogador que está estourando e tal, mas que não fez parte daquilo, não está no grupo. Você aprova a atitude do Dunga? Você acha que seria complicado perante os outros jogadores que faziam parte, ser sacado naquele momento? Olha, a gente sabe que... Quem convive com o grupo hoje sabe que o grupo é essencial de tudo. Se você tem um grupo forte, você vai muito longe. E eu acho que... Eu aprovei a atitude do Dunga, né. É claro que Ganso e Neymar, acho que são jogadores excepcionais, são jogadores aí que... É difícil encontrar no mercado um jogador como ele, uma excepcional técnica, eles podem decidir uma partida em detalhes, só que naquele momento, acho que eles não tinham sido convocados nenhuma vez. Então seria muito chato para o Dunga tirar alguém do grupo, né, o grupo que vinha há muito tempo com ele, tirar alguém e colocar os dois. Na última convocação. no último detalhe, né. Então acho que o Dunga foi correto, na minha opinião, acho que tem várias opiniões, na minha opinião acho que ele foi correto, e ele apostou no grupo dele. É claro que a gente sabe que não deu certo, que aconteceu algumas falhas, mas isso acontece, e a gente espera aí, só deseja sorte para o Dunga, que ele possa alavancar a carreira dele como treinador, e a gente só fica torcendo aí, que ele possa ser feliz nessa vida também. Eu já te agradecendo, Leandro, pela gentileza aqui, entre o treinamento e o almoço aqui no Botafogo, na véspera do jogo contra o São Paulo. Você participou da gestão do Bebeto, e agora do Maurício. O Bebeto ficou marcada por alguns vice-campeonatos, muito pela emoção, o negócio do chororô. A grande diferença entre as duas gestões, a gestão do Maurício, agora que logo assumiu no ano passado, e esse ano o time vai estar na final, não sei se vai ser campeão. A gestão do Bebeto, para o jogador, tem diferença em termos psicológicos? Complica? Se é muito emocional alguma gestão? Às vezes tem jogos, que faz que complica um pouco, a gente sabe, mas a gente sabe que o Bebeto, acho que deu a vida pelo Botafogo, pegou o Botafogo, acho que lá embaixo mesmo, foi ele o responsável pela reconstrução do Botafogo. Isso é o jeito que a gente tem que admitir, admitir que ele pegou o Botafogo lá embaixo mesmo, colocou o Botafogo de novo na Série A, deu uma volta por cima, conseguiu uma estrutura muito boa, então o Bebeto tem seus méritos, o Bebeto é um cara excepcional também, nos ajudou muito aqui dentro, e a gente, eu principalmente só tenho a agradecer ao Bebeto, que foi ele, como presidente, foi ele que me trouxe para cá, acho que se não tivesse a valdeira, eu não estava aqui, então eu só tenho que agradecer. E é o Maurício, juntamente com o André, juntamente com o Anderson, essa nova direção, são os caras excepcionais, um cara muito humilde, que se dedica muito pelo Botafogo, que também são, acima de tudo, são torcedores também, são botafoguenses, desde criança, que estão fazendo uma administração aí, muito segura, muito correta, acho que nós dentro de campo, o papel dos jogadores está sendo, só de jogar futebol, não precisa se preocupar com salários atrasados, com outras situações, que todo mundo sabe que acontecem aí no futebol brasileiro, então nós jogadores estamos tranquilos nessa situação, e a gente espera, colher resultados dentro de campo, para ajudar eles também, a fazer uma boa administração aqui no Botafogo. E a sua história com o Botafogo, 206 jogos, já termina quando? Você quer saber isso? Pois é, nem eu sei, nem eu espero aí. Você termina aqui? Não, eu pretendo, né, encerrar aqui, que eu estou muito bem aqui, gosto de ficar, né, de dar essa torcida, gosto de, né, esse carinho que a torcida me passa em todos os jogos, tenho uma confiança enorme para jogar aqui dentro, me ajuda muito dentro de campo, e, eu tenho mais dois anos de contrato ainda, o meu pensamento é renovar mais, o meu pensamento não é encerrar nesses dois anos que eu tenho de contrato, né, o meu pensamento é, é alongar o mais, o mais possível a minha carreira, até quando o meu corpo deixar as minhas pernas, né, a gente sabe que depende do corpo, então, o corpo que vai me dizer quando que eu vou parar, né, então, eu espero alongar o mais possível aqui no Botafogo, espero completar aí, 300 ou 400 jogos, vamos dizer, né, porque, o importante é dar alegria aos torcedores, e conquistar titus também aqui dentro, para fazer história aqui no Botafogo. O final do Carvalho, eu te agradeço pela participação, boa sorte, eu te agradeço pela participação, estou sempre à disposição. Tchau.